MÚSICA 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 Todos me pediram, né? Trouxe muitas questões aí para o nono ano E agora eu resolvi trazer um mega simulado, certo? Um mega vídeo aí com oito descritores para o quinto ano, certo? É um vídeo longo, certo? Eu vou juntar esses pedaços de vídeos que eu vou estar fazendo Então assim, fica comigo até o final Que você vai acompanhar a resolução de uma prova diagnóstica de 2019 Ensino Fundamental 1 Avaliação Diagnóstica Matemática Quinto Ano 2019 Tem aí o Copper mais Spike, ok? Tem aí os descritores, serão oito descritores que a gente vai estar estudando Ou seja, uma questão de cada, certo? O D73, D3, D13, D4, D6, D52, D1 e D74, ok? Vamos aí para a nossa primeira questão A tabela abaixo indica a quantidade de salgados vendidos em uma padaria em um determinado dia Tem a tabela De acordo com essa tabela, qual foi o salgado mais vendido nesse dia? O que a gente nota? Nessa tabela, certo? Essa coluna aqui, essa coluna é a coluna dos salgados, tá bom? E essa coluna aqui é a coluna das unidades vendidas, certo? A quantidade que foram vendidas Então, primeira coluna, salgados Segunda coluna, unidades vendidas, ok? A pizza foi vendida 55 unidades O pastel, 80 unidades Coxinha, 78 unidades Tapioca, 75 unidades Qual foi, né? Qual foi o salgado mais vendido? Olhando aqui, a gente vê que é um pastel, né? Isso, ó 80 unidades, tá? O item correto é o item B Tá? 80 unidades Item B, o que foi mais vendido foi o pastel Segunda questão Qual o resultado dessa operação? 216 dividido para 4 A gente vai aqui fazer de duas maneiras Tá? Primeira maneira Eu vou dividir 216 para 4 Certo? Dessa maneira aqui Vou pegar um número maior que 4 Certo? E vou dividir 21 dividido para 4 dá 5 Por quê? 5 vezes 4, 20 Para 21 1 Esse 1 Eu baixo esse 6 Dá 16 16 dividido para 4 dá 4 Por quê? 4 vezes 4, 16 Para 16 Para 16 Nada A resposta é 54 O item correto é o item D 50 e 4 Qual a outra maneira? Eu vou pegar 216 E vou colocar sobre 4 Assim, ó Em forma de fração Certo? Fazendo isso, o que é que eu tenho? Eu posso aqui, ó Dividir para 2 E aqui dividir para 2 A metade de 200, né? 100 A metade de 16, né? 8 108 4 A metade de 4 2 E eu faço de novo a metade Ó A metade de 108 54 E a metade de 2 1 54 dividido para 1 54 Certo? Então tem essa maneira aqui E tem essa que é a mais, né? Usada Ok? A caixa d'água de Bia Está abastecida com um décimo Da sua capacidade total de água A representação decimal Dessa quantidade é Então assim É Se eu tiver aqui, ó 1 sobre 10 é o mesmo que 0,1 Tá? Tem um zero aqui Vai ter uma casa decimal Tá bom? Se fosse 1 sobre 100 Seria 0,01 Se fosse 1 sobre 1.000 Seria 0,001 Duas casas, dois zeros Três casas, três zeros Tá? Uma casa Uma casa 1,0 Ok? Aécio resolveu comprar roupas para vender Ele comprou 225 camisas E 328 calças Para começar seu negócio Podemos dizer Que o total de roupas Compradas por Aécio É igual a? Nessa questão A gente só vai somar O total de roupas, né? Que ele comprou Então, foi 225 camisas Com mais 328 calças Certo? Então a gente vai somar Eu organizei os dois números, certo? Unidade abaixo de unidade Dezena abaixo de dezena E centena abaixo de centena É interessante fazer desta maneira Para que você não erre Certo? 5 Depois de organizar Você pode apagar aqui, tá? 5 Mais 8 Dá 13 Sobe 1 2 Mais 2 Dá 4 Com mais 1 Dá 5 2 Com mais 3 Também dá 5 553 O item correto É o item D Paulo Helder foi ao supermercado E comprou 3 pacotes de chocolate ao leite E 5 pacotes de chocolate branco Cada pacote de chocolate ao leite Vem com 50 unidades E cada sacola de chocolate branco Vem com 36 unidades Quantos chocolates ao leite E chocolates brancos Paulo comprou ao todo? 3 pacotes Certo? Cada pacote Tem 50 chocolates ao leite Certo? Então 3 Vezes 50 Mais 5 5 pacotes De chocolate branco Que também Cada pacote Vem com 36 Então 3 vezes 50 Mais 5 vezes 36 3 pacotes de chocolate Ao leite E 5 pacotes De chocolate branco Cada um Cada sacola Cada pacote Vem com 50 Então 3 vezes 50 Mais Cada pacote Vem com 36 5 vezes 36 Eu deixei aqui armado Duas contas Certo? Essa aqui Que é uma multiplicação E essa aqui Que também é uma outra multiplicação Certo? Então é o seguinte Vamos primeiro fazer Essa multiplicação aqui Certo? 3 vezes 0 0 3 vezes 5 15 Aqui dá 150 Certo? 5 5 vezes 6 30 Vai 3 5 vezes 3 15 Com mais 3 18 Agora Eu vou somar 150 Mais 180 Somando aqui Quanto é que dá? Eu vou somar 180 Mais 150 0 mais 0 0 0 0 5 Mais 8 13 Vai 1 1 mais 1 Mais 1 Dá 3 330 3 O item correto É o item C 330 Temos aqui mais uma questão Que diz o seguinte Bruno montou uma caixa Com o modelo abaixo Esse molde Corresponde a planificação De qual caixa? Círculo em cima E esse círculo aqui embaixo Essa planificação Que é um cílindro O item correto É o item C Veja Muito fácil Identificar qual é o item Correto Tem um círculo Em cima E tem um círculo Embaixo E a sua lateral É um retângulo Só tem um item aí Que tem um círculo Que é o item D Mas o círculo Está embaixo Certo? E aqui tem dois círculos Observe o número Do bilhete Da Valdenice O valor relativo Do algarismo 5 Nesse número É O valor relativo De 5 É quanto? Veja 5 Certo? Está ocupando o que? Unidade Dezena Centena Unidade De milhar 5 Está ocupando A casa da centena Certo? A casa das centenas Então Eu vou colocar aqui 5 Vezes Centena É 100 5 vezes 100 Que é igual a 500 Esse é o valor relativo Ou o valor Posicional De 5 Mas se pedisse o 8 O 8 seria 8 Vezes 10 Que seria 80 1 É 1 É 1 Vezes 1 Que seria 1 O 4 Seria 4 Vezes 1000 Que seria igual a 4 1000 4581 4581 4581 4581 O item correto É o item C 500 Felipe Felipe fez uma pesquisa Na sua escola Para saber qual é o sabor Do refrigerante Mais consumido Esse resultado Está representado No gráfico abaixo Cada aluno Só poderia escolher Um sabor Sabor preferido Temos aqui Um número De frutas Embaixo As frutas Não é isso Uva Cola Limão Laranja Qual é o sabor Que os alunos Menos gostam Então assim A gente vai olhar Para o gráfico Certo Começando aqui Da uva A uva tem Mais de 5 E menos de 10 A cola Tem exatamente 20 O limão Tem 5 E laranja Tem 15 Então o que menos Eles gostam O que eles menos gostam Na verdade é o limão Que é o menor Tem 5 Certo Números de frutas Que Esses alunos gostam Ok Então o item correto É o item C Eu quero aqui Agradecer a vocês Por ter visto esse vídeo Até o final Não se esquece De deixar o like No vídeo Se não deixou Se inscreve no canal Vou estar trazendo Mais questões Certo Não se esquece Tá De compartilhar esse vídeo Com algum colega teu Que está também Estudando para matemática E é isso Certo Esse foi o nosso vídeo Respondemos aí 8 questões Certo Preparatória Para o SPAES Diagnóstico Também Para o SPAES Então pessoal Eu vou ficando por aqui É isso aí Meu muito obrigado Valeu O SPAES O SPAES E aí E aí Tchau